Tá piscando, tá gravando Salve, salve Bom dia Será que ela vai ficar assim fixada? Tá piscando, tá gravando Salve, salve, bom dia, bom dia Espero que todos estejam bem Salve gatinha, salve rapaziada Sabadão, graças a Deus Mas um dia levantando Na disposição, sem dores Com alegria Mercedes suja, tô indo com ela hoje Porque ela vai, vou lavar É, o calor voltou, hein, mano Então é isso aí, infelizmente Paulinho Superbike Teve alguns problemas ontem com as suas motos Lá não pôde vir Desculpa a tosse Remarcamos agora para a segunda-feira Vai dar certo Calma aí, vamos desligar aqui Start Control Será que assim chama? Ó Meu amigo com a galaxeta Vai, sim, gosta de uma tranqueira Também, hein, meu Ai, ai Galaxão, hein Que legal Vai, Mercedes berra, tio Mercedes tendo um pipe E tirei o abafador traseiro dela Deixamos só o cano Fizemos um abafador bonitão, né Em a sinox de 4 polegadas Só que oco por dentro Para dar um som Deixar só o cano Ficou sensacional Espetacular E é isso aí Dia maravilhoso 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 Oxi Deus é Pai, mano Obrigado Obrigado você, meu queridão Maravilhoso Maravilhoso Vamos lá Spont Ah, o Fiat vai sair Eu acho que ele vai, eu sabia Oh, someone Why Eu acho que ele vai sair Esse espelho Já entrou no poste Que estranho Será que ele tinha entrado no poste? Que estranho Que estranho Cockrobrook